Durante as buscas, a polícia encontrou a fornalha usada para fazer a fundição do ouro clandestino. Na sala, ao lado, dinheiro e papéis de contabilidade da organização. Também cadernos que eram improvisados para provavelmente esconder e transportar pequenas barras de ouro. E mais dinheiro em espécie. Bastante quantia que vai ser contada. No radar da Polícia Federal, a prática de crimes de extração, transporte e comercialização clandestina de ouro em Goiás. A investigação se iniciou depois da apuração de uma outra atividade ilegal de garimpagem na região. Inicialmente era extraído do leito do Rio das Almas por garimpeiros de forma rústica, com uso de balsas e instrumentos de sucção. E eles faziam essa extração mediante mergulho. Utilizavam a mangueira, mergulhavam, utilizavam a mangueira, encontravam ali o brilho do ouro e punham a mangueira para fazer sucção. E ia para a esteira da balsa e na esteira da balsa era separado o ouro do cascal e da areia. A Operação Sólidos, que ganhou este nome em alusão à moeda de ouro que circulou por séculos na Roma Antiga, contou com a participação de 50 policiais federais, que cumpriram nove mandados de busca e apreensão. Dois em Catalão, na região sudeste do estado, e sete em Uruaçu, na região norte de Goiás. Esse pessoal transformava esse ouro em natura, em ouro em barra ou em joias. E comercializavam esse ouro ou utilizavam como moeda de troca para aquisição de patrimônio. A investigação identificou grupos de garimpeiros fazendo extração e venda ilegal de ouro. As pedras eram comercializadas com valor abaixo de mercado. A apuração inicial mostra que o negócio é antigo. Um dos garimpeiros que mora em Uruaçu, ele nos informou que desde 1986 ele vende ouro ilegal para esses empresários. Para um desses empresários, desde 1986. Agora se calcula o quanto que esse empresário lucrou em cima de um bem que é gratuito da natureza. São oito pessoas envolvidas até agora. De início aparenta ser uma associação, porém existem evidências que podem levar à constatação de uma organização criminosa mais adiante. Porque existe uma distribuição de tarefa que é a exploração mineral de forma ilegal, o transporte e a venda, o empresário adquire e transforma em barra para posterior comercialização ou transforma em joia para posterior comercialização, dando aparência de legalidade a um ouro que tem origem ilícita. Obrigado.